Com uma quantidade completa de sauces e bases, Summit Hill Foods Professional te ajuda a cortar o tempo de preparação, ingredientes e wastes. Então, você pode trazer mais flavor ao seu menu, mas um pouco menos do que tudo mais. Aprecie mais no shfoodspro.com. Segunda-feira, 6 de novembro de 2023. Eu sou Léo Lopes e está no ar o Cast News, o podcast semanal que chega à sua edição de número 40 com informações sobre tudo o que acontece de mais importante no mercado de podcasts no Brasil e no mundo. O aumento cada vez maior da relação das crianças com o podcast. O uso majoritário da publicidade em podcast para a construção de marcas. O fim do podcast Foro de Teresina, após a saída dos seus hosts, e a nova temporada do primeiro podcast sobre true crime do norte do Brasil, estão entre as principais notícias que você vai ouvir nesta 40ª edição do Cast News. Alguns episódios atrás, a gente já comentou sobre como crianças têm sido um público novo e engajado com o podcast no último ano, e desde então, mais pesquisas têm sido feitas para levantar informações sobre o público infantil de podcast. Um estudo recente da United Talent Agency revelou que 48% das crianças nos Estados Unidos ouvem podcasts toda semana e 67% delas ouvem pelo menos uma vez por mês. A pesquisa All Ears, de onde vieram os dados, foi realizada com 5 mil pais e mães americanos que ouvem podcasts com os filhos. A pesquisa indicou que a maioria das crianças escolhe os podcasts por conta própria e que as recomendações de familiares e amigos são mais confiáveis do que as recomendações recebidas nas redes sociais. Episódios de 10 a 20 minutos de duração são os preferidos da criançada com o YouTube e o Spotify mantendo o posto de canais mais populares. Outro dado de grande destaque na pesquisa foi que quase 90% dos pais entrevistados estão dispostos a pagar por assinaturas de podcast para os seus filhos. Os motivos variam. 60% dos pais demonstraram interesse em episódios bônus e acessos antecipados e 71% pagaria para que as crianças consumissem o conteúdo sem anúncios. Vale lembrar que a publicidade voltada para crianças pode ser um assunto polêmico e não é regulamentada da mesma forma em todos os lugares, inclusive aqui no Brasil é proibido. Então, como o público infantil de podcasts é novo, esse debate ainda pode ir longe. Na última atualização do iOS 7, a Apple fez algumas alterações nos downloads automáticos de podcast. Antes, quando um usuário não ouvia um podcast por um tempo, quando ele voltava, todos os episódios não reproduzidos eram baixados automaticamente. Agora, o aplicativo não faz mais o download automático de episódios passados. Ele só retoma de onde o ouvinte parou. Ou seja, se o usuário não for manualmente atrás dos podcasts que parou de acompanhar, ele não vai receber ou ser notificado dos episódios perdidos. Se o podcast for serial, vai ficar claro para o ouvinte que ele perdeu o conteúdo. Mas, se não for, existe uma grande chance de que vários episódios nem entrem no radar dos ouvintes que acompanham pelo Apple Podcasts. Além disso, episódios que forem adicionados a mais de sete dias também não vão ser baixados automaticamente. Essas mudanças da Apple causaram uma preocupação para os produtores de podcast. Como é que vão ficar as métricas de download? São vários fatores que podem contribuir com a queda da audiência e dos downloads, mas esse sistema tem uma chance enorme de causar diminuição no número de plays. Sem precisão nas métricas e sem os anunciantes tendo as impressões reais dos podcasts, como será que vai ficar essa questão a longo prazo? Vamos acompanhar e te atualizar de todos os desdobramentos. Ainda em Notícias da Semana E ainda dentro do mesmo tema, o PodNews atualizou recentemente a sua página Entendendo Estatísticas para incluir informações sobre o YouTube e o Spotify for Podcasters. A página explica como as plataformas fornecem dados de métricas, incluindo downloads, streams, plays e números de audiência. A atualização apresenta informações sobre como gerar dados de desempenho no YouTube Studio Analytics, que é para ajudar os podcasters a compreenderem como está sendo o consumo dos seus programas. O conteúdo é de aproveitamento geral, mas a página é focada nos podcasts estadunidenses. Comenta aí nas nossas redes sociais se você gostaria que o Cast News fizesse a versão em português desse guia. Na semana passada, um novo editor de podcasts de código aberto foi lançado em sua versão alfa, o Coalice AI. O programa transcreve o áudio do podcast, permitindo que os usuários editem o texto diretamente na plataforma, com as alterações sendo refletidas no áudio. O Coalice AI diz também oferecer recursos de colaboração instantânea, ferramentas de edição de áudio intuitivas e o ajuste de timing do episódio de forma rápida e fácil. Quem quiser testar a ferramenta, pode criar uma conta no site oficial da empresa e dar os seus feedbacks sobre o software no grupo oficial do Discord. Estamos chegando no fim do ano, época em que o Spotify libera o Wrapped, aquele evento que relembra as principais músicas e podcasts ouvidos pelos usuários durante o ano. Como a campanha é global e as pessoas compartilham suas listas nas redes sociais, o Spotify lançou dicas para os podcasters aproveitarem o Wrapped 2023 para alcançar novas audiências. O checklist inclui personalizar a página do podcast, instruções de como adicionar recomendações de episódios e vincular redes sociais, além de promover o engajamento com o público utilizando as caixinhas de perguntas e respostas. O Wrapped 2023 está previsto para acontecer no início de dezembro. E mais! Você lembra que em vários episódios passados a gente já falou sobre como a publicidade em podcasts é um investimento cada vez mais certeiro para as marcas? Continua tão relevante quanto antes. Um estudo da IAB divulgado na última semana mostrou que mais de 60% da publicidade em podcasts é direcionada para a construção de marca e que os investimentos aumentaram 13% nos últimos dois anos. Além disso, a inserção de anúncios dinâmicos responde por mais de 90% das receitas publicitárias, sendo 30% deles em áudio. Mais uma vez, a gente tem motivos para acreditar que o ano que vem vai ser o ano do podcast. Se depender das expectativas da receita publicitária, vai ser mesmo. E nessa última semana, a equipe do Cast News não economizou nas dicas de produção para o seu podcast. Tem dicas de como construir uma introdução para o seu programa, tem matéria sobre a quantidade ideal de anúncios em um podcast e tem até instruções práticas de como alavancar o seu podcast, conquistando cada vez mais audiência. Não é pouca coisa e definitivamente são conteúdos fundamentais para todos os produtores que querem mostrar um trabalho caprichado e polido. Então, não perde tempo. Assim que esse episódio acabar, acessa a aba de produção lá no portal do Cast News, em castnews.com.br, e pega todas as dicas para melhorar o seu podcast cada dia a mais. Hoje, no Giro sobre Pessoas que Fazem a Mídia. Os jornalistas Thais Bilenk e José Roberto de Toledo anunciaram em suas redes sociais o seu afastamento do podcast Foro de Teresina, da revista Piauí. A saída dos jornalistas foi seguida pelo encerramento do próprio podcast, anunciado em uma nota da revista cinco dias depois do anúncio de desligamento dos jornalistas. O afastamento dos dois foi algo que ninguém estava esperando, gerou bastante especulação e outros jornalistas que já trabalharam na revista Piauí chegaram a se pronunciar em solidariedade a Thais e ao José Roberto. O motivo que levou ao fim do Foro de Teresina, segundo o pronunciamento da revista Piauí, foi, abre aspas, a falta de condições para que o podcast continuasse operando como antes, fecha aspas. O episódio final do podcast foi conduzido pelo Fernando de Barros e Silva e publicado no feed do Foro na última sexta-feira. A Ambev realizou a segunda edição do projeto Impulso, focado em alavancar os projetos independentes de criadores de conteúdo periféricos. Os participantes selecionados receberam treinamento e mentoria sobre gestão de pessoas, diversificação de receita e uso de novas tecnologias, questões bastante comuns no mercado de podcasting, principalmente entre os criadores independentes. Como sempre, a gente vai parabenizar a iniciativa aqui no Cast News e reforçar a importância de diversificar as vozes na podosfera e de abrir cada vez mais espaço para quem quiser falar e produzir conteúdo. Que o podcast seja cada dia mais democrático e acessível a todo mundo. E falando sobre o cenário de podcasts no Brasil e as oportunidades do setor, o Guilherme Sagas, CEO e cofundador da produtora HD1, bateu um papo sobre o tema com a equipe do Cast News na última semana. Ele também comentou sobre a rotina de produção da HD1 e disse que todo ano a empresa seleciona alguns projetos de podcasts narrativos para integrar o catálogo de originais da produtora. Ficou interessado? Então não deixa de conferir a entrevista na íntegra lá no nosso portal. Sobre lançamentos. A segunda temporada do podcast Além do Crime, o primeiro true crime da região norte do Brasil, vai ser lançada na próxima quinta-feira, dia 9 de novembro. No programa, as apresentadoras Bruna Chagas e Penélope Antony abordam crimes chocantes que aconteceram no Amazonas e no Brasil. A nova temporada conta com convidados que estiveram envolvidos nos casos, como peritos e psicólogos, para explorar a mente do criminoso e o impacto na vida das vítimas. A gravação do podcast pode ser acompanhada ao vivo pelos canais do OnJornal, às quintas-feiras e toda sexta-feira os episódios vão ser disponibilizados nas principais plataformas de áudio. No dia 31 de outubro, foi lançado o podcast Graveyard, ou, em tradução direta, o Cemitério de Podcasts, uma nova produção da One Fine Play. O programa conta histórias de podcasts que foram abandonados, analisando os motivos que levaram ao fim. O objetivo é ensinar aos criadores de conteúdo o que fazer e o que não fazer na criação de um podcast. O podcast Graveyard quer quebrar o estigma em torno do fracasso e incentivar criadores a abraçar a sua autenticidade e prosperar no mercado de podcasts. Os primeiros episódios já estão disponíveis nas principais plataformas de streaming, esse em inglês. E na Recomendação Nacional da Semana, a gente tem uma minissérie em áudio que, de tão bem divulgada, chegou a deixar alguns usuários do Twitter preocupados. O Mundo Freak lançou, na semana do Halloween, a série O Ruído, que acompanha a trajetória da jornalista Daniela Tavares, uma personagem fictícia que muita gente acreditou que era real. O enredo acompanha o sumiço da Daniela, que desaparece assim que começa a investigar a morte misteriosa de um músico em uma cidade universitária. A série é uma produção original do Mundo Freak, com a produtora Paratopia. Está super imersiva, super bem editada e foi feita com áudio binaural, igual França e o Labirinto, que a gente também já falou aqui no Cast News. Então, você já sabe, né? Use fones de ouvido se você quiser entrar na história de cabeça mesmo. Os cinco episódios da série já estão disponíveis na íntegra no feed do Mundo Freak, nas principais plataformas de aula. E lembrando aqui que você sempre pode divulgar trabalhos e oportunidades dentro do podcast aqui no Cast News. Se você precisa de alguém para participar do seu podcast, ou se você tem uma vaga remunerada para trabalhar com você, manda para a gente no e-mail contato arroba castnews.com.br que a gente vai publicar na nossa newsletter, que é distribuída duas vezes por semana, às quartas e às sextas-feiras. Além disso, você também sempre pode mandar uma apresentação, um pré-release, um resumo sobre o seu podcast e, quem sabe, ter ele aqui na nossa Recomendação Nacional da Semana. E essas foram as notícias desta edição de número 40 do Cast News. Lembrando que todas essas notícias estão disponíveis na íntegra lá no nosso portal em castnews.com.br onde você também pode assinar a nossa newsletter. Você também pode ajudar demais a gente a crescer se você assinar o feed do podcast no seu agregador preferido, se você espalhar o link pelas suas redes sociais recomendando que as pessoas ouçam o nosso podcast e, se você ouve pelo Spotify ou pelo Apple Podcasts, deixa ali as suas cinco estrelinhas para que a gente possa indexar cada vez melhor e aparecer para um número cada vez maior de pessoas. Se você quiser colaborar com a gente, você pode mandar o seu feedback deixando um comentário em qualquer notícia do portal ou, então, para o e-mail podcast.com.br Nas redes sociais, você segue a gente em arroba castnews.br e, se você quiser receber as notícias antes de todo mundo em primeira mão, assim que elas são publicadas no site, eu recomendo você entrar no canal público do Cast News no Telegram em t.me barra castnews underline br. O Cast News é uma iniciativa conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast e Multimídia. Participaram da produção deste episódio Andressa Isfer, Bruna Yamazaki, Eduardo Sierra, Lana Távora, Léo Lopes, Renato Bontempo e Tiago Miro. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.